Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos rever aqui aquelas divisões celulares que nós falamos tanto em sala de aula. Vamos fazer uma revisãozinha aqui? Olha lá, a vantagem desse vídeo é que você pode parar, voltar, quantas vezes você achar necessário, tá? Então, hoje o primeiro tipo de divisão celular que a gente vai rever é a mitose. Mitose é aquele tipo de divisão celular comum que acontece o tempo todo no nosso corpo e é responsável pela produção de células idênticas às células originais. Um dia você já foi um zigoto, fruto de uma fecundação que nem essa que está sendo mostrada aqui e logo depois essa estrutura, essa célula ovo fecundada, começa a fazer clivagens, começa a fazer divisões e vai formando estrutura cada vez mais complexa até chegar na mórula, que depois cresce e se desenvolve pessoal e forma um indivíduo pluricelular, que nem é você hoje, com trilhões de células. Então, um dia é uma célula e por meio da mitose, hoje você consegue ter trilhões de células. E continua fazendo mitoses porque algumas células do seu corpo precisam se dividir com muita frequência, como é o caso das células do trato intestinal, que se dividem a cada 24 horas. Outras células se dividem durante uma certa fase da vida da gente e depois não se dividem mais, como é o caso dos neurônios no cérebro. Mas nós conseguimos fazer mitose, além desse processo incrível de crescimento, nós também fazemos mitose para regeneração. Então, um corte cicatriza, regenera, porque houve mitoses aqui que supriram, então, a falta das células e tal. Então, é importante lembrar todas essas coisas, todas essas funções distintas que a mitose tem. Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje vamos dar uma recordadinha aqui, um assunto já tão discutido em sala, mas super importante, que são as divisões celulares. O tipo de divisão celular que nós vamos falar nessa videoaula é a mitose. A partir da fecundação, a partir do momento da fecundação, em que o indivíduo constituído é apenas uma célula, o ovosigoto, sucessivas mitoses vão dar origem ao corpo pluricelular. Então, se nós conseguimos ser pluricelulares, é porque nosso corpo, nossas células corporais conseguem fazer mitose. Algumas células se duplicam diariamente, como é o caso das células do intestino, essas mitoses são muito frequentes. Já nas células cerebrais, há mitoses durante uma certa fase do desenvolvimento e depois não ocorrem mais. Mas mitose não serve só para formar um corpo pluricelular. Olha que legal. Ela também serve no processo de regeneração. É a mitose que faz com que um ferimento, por sucessivas divisões mitóticas, um ferimento consiga cicatrizar. Então, nós podemos pensar que a mitose serve para crescer, serve para regenerar. Muito bem. Aqui, nesse slide aqui, a gente está podendo ver o que acontece com a mitose, porque ela pode ser chamada de divisão equacional e ser representada por esse símbolo aqui. Nós estamos partindo de uma célula 2N igual a 4. Vale rever. O que quer dizer que a célula seja 2N? Os cromossomos estão aos pares. Então, toda vez que eu tiver pares cromossômicos, eu vou identificar a célula como 2N. Aqui tem pares. Um par, outro par, certo? Cada par com dois cromossomos. Então, eu vou dizer que essa célula aqui é 2N igual a 4. Eu conto 4 cromossomos. 2N porque tem pares, igual a 4 porque tem 4 cromossomos no total. E se essa célula aqui fizer uma mitose, ela vai originar duas células idênticas a ela. Também, cada uma com 2N igual a 4. Ok? Muito bem. Para a gente estudar bem a mitose, é preciso entender, então, o que acontece no ciclo celular? O ciclo de vida de uma célula está dividido entre a intérfase e a mitose. Há algumas células que permanecem na intérfase, na fase que a gente chama de G0. Não entra em divisão mitótica. Mas as células que fazem essa divisão, a intérfase, então, vai ser dividida em três partes. A primeira parte, o primeiro período é o G1, ou Gap 1, intervalo 1, onde a célula cresce. Tudo bem? Muito bem. Cresceu, cresceu, cresceu. É hora de se dividir. A relação entre a área da célula e o volume ocupado por ela é que vai ditar quando chega a hora dela se preparar para divisão. E se ela vai mesmo se dividir, a primeira coisa que tem que acontecer, pessoal, é a duplicação do DNA. Vocês lembram disso? Lá, no sentido 5 linha, 3 linha, é feita a duplicação semiconservativa das moléculas de DNA. Muito bem. Então, o que antes era um tracinho, agora será um xizinho, que é a molécula de DNA duplicada e as duas cromátides irmãs unidas pelo centrômero. Ok. Duplicado o DNA, ocorre uma checagem. O DNA foi corretamente duplicado? Sim. Ok. Podemos, então, ir para a última fase da intérfase. A segunda e última é G, ou G2, Gap 2. Nessa fase aqui, a célula cresce mais um pouco. Ocorre a duplicação dos centríolos, né? Quando a gente fala de células animais e todas as organelas são checadas para ver se há repouso celular. A gente sabe que não é nada disso, né? Muito bem, pessoal. Uma vez que a célula tenha entrado em divisão, ou seja, ela vai começar a mitose. A mitose é dividida, então, em quatro fases. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tem uma frase muito boba, fácil de guardar, que é memorizar as fases da mitose. Então, prometo a Ana telefonar. Prometo a Ana telefonar. Se você olhar bem, tudo o que acontece na prófase é oposto ao que acontece na telófase. E essa é uma sequência linear. Então, você pode até acreditar que existe uma fase que eu digo que é a prometáfase, entre a prófase e a metáfase, porque essa é uma divisão absolutamente didática, né? Esse é um processo contínuo. Então, vamos lá. O que acontece na prófase? A carioteca e o nucleolo se desorganizam, somem, desaparecem. Enquanto isso, os centríolos começam a se afastar e começa a se formar essa fibra aqui, que vai puxar os cromossomos daqui a pouco. E o DNA, passo a passo, começa a sofrer condensação. Na metáfase, que é a fase seguinte, o DNA já está completamente condensado. E esses cromossomos vão ficar perfilados aqui no equador da célula, no meio da célula. Os centríolos, que tinham começado a se afastar, agora estão em polos opostos. E todas as fibras do fuso estão conectadas aos cromossomos, pelo centrômero. A próxima fase, pessoal, é fundamental. Se houver um erro aqui, as duas células geradas vão ser defeituosas. E essa é uma das razões pelas quais pode surgir o câncer. Então, olha lá, nessa fase que é a anáfase, as fibras começam a encurtar-se e puxam as cromátides, cada uma para um lado, de modo a que se rompe o centrômero, lá onde elas estão presas, e a gente vai ter as cromátides sendo arrastadas para cada um dos lados das duas futuras novas células. Na telófase, reorganiza-se a carioteca e o nucleolo e o DNA se descondensa. Então, o que acontece na prófase é oposto ao que acontece na telófase, é sequência do outro. Para finalizar, o que a gente tem aqui é, finalzinho da telófase, a invaginação que vai acontecendo no meio da célula, vai terminar por formar duas células originais idênticas à célula mãe, com 2N igual a 4, como nós vimos lá no comecinho do vídeo. Há diferença entre a célula vegetal e a célula animal na sua divisão? Claro que sim. Na célula vegetal, a mitose é anastral, porque você se lembra que ela não tem centríolo, então quem puxa os cromossomos é o citoesqueleto. E a divisão, né, a citocinese é centrífuga, porque não dá para dobrar a parede celular. Então, ela vai fazer uma deposição de material aqui, o complexo golgiense produz pectina, que vai se depositando do meio para a extremidade. Então, essa citocinese será centrífuga. Já na célula animal, ela é astral, porque tem as fibras do áster, puxando aí os cromossomos, e a citocinese, como vai de fora para dentro, ela é centripetal. Pessoal, muito obrigado pela atenção, até a próxima videoaula.